Bagro aqui é o craque da Champions League. Goleiros. Bez ou um. Sai! Eu vou dar um merê pro Pedrão. Tá bom, vai ser, vai ser brother. Ô, tô certo. Curtuar, curtuar pra você. Ai, que que é isso, mano? Defensores. Eu quero o Emerson Royal. Sai! Dá uma frase pra você. Se eu quiser dar o Emerson Royal pra você, eu posso. Mas eu vou dar pro Tofa. Obrigado. Porque eu tô aí, tem dois bagres no time. No final, eu preciso de você, tá pra do Brasil. Meio campistas. Bez ou um. Finalmente. Tava de tonalho pro Tofa, medianozinho ali pra ganhar um pontinho. É, o Bagro vai pra você, meu parceiro. Por quê? O Bagro é pra você, irmão. Extremos. Dois, um. Sou bozável pro Pedro. O time dele tá muito bom. Sou bozável pro Pedro. Pra quem vai o Vini Jr.? É pro Tofa, velho. É o Brasil. É o Emerson Royal, o Vini Jr. Pra fechar, atacantes. Chupa moting pro Kaique. Por quê? Haaland é seu. Vamos, a vitória, obviamente, né, rapaziada.